Olá pessoal, aqui quem está falando é a missionária Dainha Oliveira. Eu quero convidar vocês para conhecer o Tiago e o estúdio CFM, que é uma bênção. É verdadeiro, vocês podem vir edificando muitas vidas. Venham, porque além de profissional, é espiritual. É o que você precisa no seu ministério. Vem para a CFM!